Música E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, hoje estamos aqui em Clash Royale para poder abrir alguns baús, isso mesmo Vamos abrir aí alguns baús e vamos aí também dar uma notícia muito top Mas antes, calma, 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 se você não é inscrito no canal, essa é a hora Se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nada de Clash Royale, Clash of Clans e Brawl Stars Aqui com muito humor e muita zoeira pra vocês, beleza galera? Então é isso, bora lá, vamos aí abrir alguns baús tops, galera, vamos lá Vamos ver o seguinte, antes eu vou falar pra vocês o seguinte galera Vamos abrir aqui ó, este baú que é muito legal, mas não, só que não né É o baú do desafio do clone galera, o desafio do clone, eu consegui ganhar ele Eu joguei de primeiro, eu acabei ganhando ele, 6 vitórias, só 2 derrotas Cara, é embaçado, tem alguns decks que você pega que é impossível você ganhar Dependendo da combinação com o clone que ele fizer, dá ruim galera Mas foi bom conseguir vencer esse desafio também e ganhar esse prêmio que é maravilhoso Só que não Bom, beleza, vamos lá né, tá valendo, é de graça, é de... não, foi de graça, foi de graça, é verdade A primeira é grátis né, é... vamos lá, é isso aí Vamos coletar o clone agora, a primeira cartinha do clone aqui Eu já peguei duas outras, essa recompensa nada a ver né mano Essa recompensa nada a ver, clone E agora vamos abrir aí o baú, super baú Só que não, do clone, do desafio do clone aqui no Clash Royale Então vamos lá, partiu abrindo aqui Vamos lá, vamos lá, 3... olha mano, que absurdo Você ganhou o desafio e ela vem 3 cartas mano É ouro mais 3 cartas mano, que lixeira mano Vamos lá, vamos lá, primeira carta canhão já pra cagar tudo Segunda carta, morcegos, é uma maravilha E a última carta aí, deve ser mano, flechas, tipo mano, é mais ou menos isso A última carta... ó... opa, não vou falar mais nada galera Não vou falar mais nada, porque veio o gigante mano, tá bom Não tá de todo mal né galera, não tá de todo mal Bom, beleza, esse foi o desafio do clone, eu consegui vencer ele E aí acabou, ó já tem um outro aqui Haha, malandro, cê é louco Desafio da morte súbita, 2x2 Esse desafio é animal galera Você já vai entrar na morte súbita O primeiro cara que levar uma coroa já era irmão Então o negócio vai ser insano mano, insano mesmo Daqui 17 horas galera, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte Antes eu quero falar pra vocês Que nós estamos agora oficialmente Com o clã da Black Dragons galera Isso mesmo, o clã da Black Dragons Aí com 40... quase 41 mil troféus Somente com 33 players galera, isso mesmo Vem com a gente, se você tá sem clã ou se você quer jogar mais competitivo Vem com a gente galera, a gente tá aceitando Como é próximo do início da temporada A gente tá aceitando 4.300 troféus Mas o objetivo é estar com 4.600 direto Não pode ter abaixo de 4.600 Galera, a gente vai fazer isso daí Com o tempo a gente vai botando metas E conseguir levar nosso clã Para um top brasileiro aí com certeza Mas a ideia é reunir talentos Pra fazer parte do time da Black Dragons Então se você acha que você Manda bem no Clash Royale E quer fazer parte de um time Vem pra cá, Black Dragons Esse é o clã E você vai fazer parte do meu time Black Dragons com você A maior família gamer do Brasil galera Isso mesmo Então vem com a gente E os melhores players do clã Black Dragons Terão contrato com a Black Dragons Calma, mas calma, calma, calma Vem pra cá, vem pra cá Fortalece a família Só vem mano Então vamos lá Vamos aí abrir os outros baús que eu falei né galera Os outros baús que eu falei Eu tenho um baú gigante E um baú mágico galera Então vamos abrir né Não vou ficar esperando né galera Não vou ficar esperando né galera Então vamos lá Vamos lá, 12 horinhas 12 horas Não, não vou esperar 12 horas Vamos abrir aí o baú gigante E agora é a hora Vamos lá Ouro Mais Príncipe das Trevas Tá, beleza Beleza Mais 3 cartinhas Bola de Fogo Essa eu curti 15 Bola de Fogo Boa, gostei Mais 2 cartas aí Vamos lá Morcegos Tava na cara né mano Quando eu lanço uma carta Só vem aquela carta E a última carta aqui Podia ser um Gangue de Goblins Né mano Vamos lá Mega Servo mano Essa eu gostei mano Essa eu gostei 42 Mega Servo Ela que é uma carta Que cabe em qualquer deck né galera Então muito top Essa eu curti Essa eu curti Vamos lá então Mais um baúzinho Bom, gostei do baú Não foi ruim não Não foi todo ruim não E agora O baú mágico galera O baú de mágico 72 Gemas Vamos lá Não vamos esperar Abrir agora galera Então foi 1.200 de ouro Mais 7 cartinhas Goblins Tá Beleza Mais Gang Vamos lá Morcegos Tá Beleza Vamos lá Meu Deus Espírito Mano do Mano do céu Mais 3 cartas Mais 3 cartas Vamos lá Vamos lá Canhão Tá me tirando né irmão Tá me tirando Eu gastei 72 gemas nisso Vamos lá Mais uma carta Cura 25 curas Tá Não foi horrível Mas mano Esse baú Tá ridículo Mano A última carta aqui Que já não é lendária Cara Mano Os baús mágicos Estão um lixoso Mano O negócio tá horrível E vamos pra última carta aí Espelho Mano do céu Eu não acredito nisso Cara Tá Mas beleza Mano Beleza nada Foi uma Tá Vamos lá Vamos acalmar Porque eu tô muito nervoso Ultimamente Aí os caras vão falar Que eu tô nervosão Que eu tô bravo Não quero Não quero Não quero ficar bravo Bom Vamos jogar aí uma partida Vamos jogar uma partidinha de leves Vamos jogar uma partida de leves Beleza galera O Rafael Não consegui jogar com o Rafael Então vamos jogar aqui No No multiplayer Com algum colega Que aparecia aí Foi o I love Dindo I love Dingo I love Dingo Meu Deus Beleza Vamos lá Então vamos lá Vamos ver o que vai ser Jogamos contra o Rune Eita 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 Peraí 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 Ai caraca Segura Segura Morre não Morre não Morre não Tá Beleza Beleza Meu Deus Mano Os caras vieram que nem retardados Tá ligado Que nem louco No negócio Vamos 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 Mata 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 Filha da mãe Ai Errei Errei o zap Errei o zap Tá Não vou desesperar Vamos na calma Agora a gente vai reverter isso daí Galera Escuta o que eu tô falando Nós vamos reverter isso aqui Galera Ah mano 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 Deixa 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 Tá Vamos montar nosso combo Porque o negócio vai ficar da hora Galera Vamos chegar junto Vamos chegar junto Vamos lá Vamos lá Eu não quero nem ver Que nós vamos Nós vamos arregaçar Moleque Nós vamos arregaçar Moleque Vamos 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 Nossa Mano Vamos 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 Nossa Moleque Nossa Moleque Vai 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 Ai Caraca Ai Caraca Ciruga Ciruga Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Primeirmos Cane Tá Vamos lá Vamos que vamos E nós vamos Vamos levar ali a torre Estamos quase Levando a outra também Vamos Vamos que vamos Vamos que dá Vamos que dá Eu preciso do meu relapse Relapse Eu preciso do meu relapse E vamos lá Vamos lá Moleque Agora Agora eu vou destruir o relapse Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Agora vai destruir tudo Irmão Vai destruir tudo Tô vendo Tô vendo que vai destruir tudo Boa Tá Chamamos aqui pro meio Chamamos pro meio Vamos travar tudo Pá Meu Deus Agora a gente precisa destruir lá Né galera Tem duas torres quase caindo Que se a gente derrubar Vai ser lindo Tá O Baby Dragon vai levar um ali E eu vou tentar fazer a força aqui com ele Pelo outro lado Pra gente dar um dano desgraçado ali E zerar né mano Vamos zerar Vamos zerar Vamos zerar Vai Vou levar Vou levar Vou levar Vou levar Vou levar Vou levar Pau 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 Levamos Beleza Beleza Não dá mais pra eles Conseguimos levar pra casa essa vitória E é isso daí Eu e o I Love Dingo Conseguimos aí Bauzinho de prata E é isso daí galera Então se vocês curtiram esse vídeo Já deixa o seu like aqui embaixo Compartilha nas redes sociais E não esquece de se inscrever no canal Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais ilustres convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos, micos, risadas, comidas E seus youtubers favoritos Todos em um só lugar E hoje nóis que tá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...